A apresentação de Bruno Lima foi ontem, mas a estreia foi no sábado como titular na lateral direita. Pra mim foi surreal jogar aqui dentro, eu nunca tinha jogado, só sente mesmo quem passa pelo túnel ali do vestiário até o campo, vê aquele monte de jogadores qualificado de nomes, tudo assim, então pra mim foi surreal. A estreia bugrina não foi com vitória, mas deixou perspectivas de que é possível melhorar. No primeiro tempo a gente deu um gás a massa pra gente tentar sair com a vitória e poder fazer o gol. Infelizmente não teve como a gente fazer o gol, o Figueiredo se segurou bem, tivemos várias oportunidades. No segundo tempo a gente procurou mais se defender e atacar mais com inteligência. A tendência pro jogo desta quarta, fora de casa contra o Oeste, é que Vinícius Eutrópio mantém a mesma equipe da estreia. A única dúvida está justamente na manutenção de Bruno Lima na lateral direita. O jogador, que é zagueiro de origem, foi utilizado no setor porque os especialistas na posição não estavam 100%. Coringa, o atleta, se coloca à disposição pra exercer ao menos três funções diferentes dentro de campo. Jogo de zagueiro, jogo de volante, jogo de lateral direito e jogo de segundo volante também saindo pro jogo. Já joguei assim, já me sinto bem jogando assim, então acho que a posição que o Guarani ou o Vinícius optar, eu creio que eu vou tentar executá-lo da melhor forma possível. Já faz mais de dois meses que o Guarani não comemora uma vitória. O último resultado positivo foi ainda na oitava rodada da primeira fase do Paulistão. O campeonato mudou, o treinador também é diferente e o elenco ganhou reforços. Agora só falta mudar o rumo dos últimos resultados e recuperar os pontos perdidos sábado em casa, longe de Campinas. Eu acho que a gente não deve carregar peso nenhum, de jogo nenhum, de vitória nenhuma. Creio que a vitória vai acontecer naturalmente, porque se a gente ficar carregando o peso de putz, a gente não ganha há dois meses e tal, não tem uma vitória, isso vai pesar muito pra gente. Então, eu creio que tirar o peso, tirar o peso das costas, jogar com alegria, jogar com... Sentindo o prazer de você estar fazendo, creio que a vitória vai acontecer naturalmente e a gente vai quebrar esse tabu aí o mais rápido possível, se Deus quiser. Tchau.